Bora lá pra mais um vídeo então What's up everyone, como é que vocês estão galera? Pra quem não sabe eu sou o Matheus Lorenzoni Fiz intercâmbio na Irlanda no ano de 2023 inteiro Hoje eu sou cidadão italiano Mas no caso eu vou tratar nesse canal a respeito de intercâmbio Porque quando a gente tá no intercâmbio a gente não tem nem tempo pra postar vídeo Eu criei esse canal e falei, não, quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir Enquanto eu tô vivendo toda a experiência, eu já vou postando e tal, não sei o que Não deu tempo A gente aqui, o tempo na Irlanda parece que passa muito rápido Você não tem tempo pra nada Mal é mal, eu postei algumas coisas no Instagram, no TikTok Acabou que cresceu a rede social Tô vindo agora pro YouTube porque é uma plataforma onde você precisa se dedicar mais tempo E hoje como cidadão eu consigo ter mais tempo pra fazer as coisas E consigo passar tudo certinho pra vocês No caso eu vou passar o custo de vida meu na Irlanda de 2024, beleza? Mas no caso eu vou passar o custo de vida já com alguns detalhezinhos de cidadão europeu Bom, a primeira coisa é que na Irlanda quando você chega você vai se deparar com aluguel Vai falar que o aluguel da Irlanda é um dos mais caros do mundo Mas não, o aluguel no mundo inteiro tá caro Meu primo que acabou de chegar, chegou essa semana se eu não me engano de Orlando Ele me falou que pagava 900 dólares pra dormir num quarto Aqui na Irlanda você paga uma média de 600, 400 Se for compartilhado até uns 400 euros você consegue encontrar Mas se for sozinho uns 800 euros E é a mesma coisa lá em Orlando nos Estados Unidos Então aluguel é caro no mundo inteiro, beleza gente? Então uma média de aluguel aqui Eu no caso eu vou fazer, sou eu moro aqui na Irlanda com a minha esposa Mas eu vou fazer o gasto tudo rachado Pra vocês entenderem melhor Caso você for vir casal você já multiplica por dois, fechou? Primeiro gasto meu é de aluguel No caso no aluguel eu pago 800 euros Mas é porque eu moro no estúdio, eu moro sozinho Cansei de compartilhar casa Já teve muitas tretas que quem sabe eu faço um quadro aqui no YouTube Só falando de tretas de casa aqui na Irlanda Como se fosse um Big Brother Irlanda Mas no caso pra vocês eu gasto 800 euros mensal aqui de aluguel, fechou? A segunda coisa é ir comida, que é o supermercado Falar tudo aquilo que eu consigo comprar com uma hora de salário na Irlanda Tudo aquilo que... Você já viu um videozinho desse no Instagram? Então, não vou falar que é mentira Mas eu acho que tem uma leve distorcida ou até mesmo superficialidade Porque eu gasto em média 45 euros semanal na Irlanda Por quê? Porque eu faço dieta, eu cheguei aqui Eu meio que desandei na minha saúde Eu comi o que dava, fiz tudo o que dava Mas agora eu prestei totalmente atenção E tô fazendo exatamente aquilo que a minha nutricionista manda eu fazer Então eu tô comendo 45 euros semanal aí Mas o que eu tô comendo? Tô comendo frango, tô comendo carne de porco, tô comendo carne normal Comendo arroz integral, comendo cuscuz, enfim Não me limito a nada Porque é uma dieta até bem boa No Brasil com certeza seria muito caro Mas aqui eu gasto 45 semanal No total do mês dá 180 A terceira coisa é o transporte O transporte aqui na Irlanda a gente anda tanto no Luas Que é um VLT, um veículo leve, sob trilhos, alguma coisa assim A gente anda de ônibus E também a gente anda de trem, né? Que é o famoso Dart que tem aqui na Irlanda Eu pago uma média de uns 10 euros semanal Por quê? Porque aqui na Irlanda você, quando você gasta 10 euros Ou 11 euros, se eu não me engano O seu final de semana fica gratuito Então tudo aquilo que você for passar mais no seu TEP Que é o seu cartãozinho Tudo mais que você for passar no seu cartão fica de graça Seja Luas, seja no trem ou seja no ônibus Principalmente cai pra mim nos finais de semana Porque eu uso durante a semana pra ir no trabalho Pra ir na escola e tudo mais E eu ainda tô desfrutando sobre isso Que no caso é o meu cartão de estudante, tá gente? Então eu ainda tô com o meu cartão de estudante Não tô com o meu cartão de cidadão europeu Então todo esse desconto, no caso eu tô falando Pra estudante O estudante vai gastar uma média de 40 euros aí Mensal, fechou? Mas é claro, se você tiver carro Se você tiver outro moto Enfim, bike, outras coisas Vai e aí seu custo de vida vai se subindo e baixando No caso eu uso o transporte aqui da Irlanda Não é um dos melhores da Europa Por exemplo, eu que já andei nos transportes da Alemanha Que é muito bom Falam que o transporte de Luxemburgo Que é gratuito também é muito bom São sim magníficos Mas é que na Irlanda dá pro gasto Tipo, é muito melhor do que o transporte do Brasil Então pra mim Tá valendo super a pena ainda Não investir num carro Guardar meu dinheiro Fazer um save money Como é que eles falam aqui Tipo salvar o dinheiro Guardar dinheiro Pra daí lá na frente Quem sabe investir em alguma coisa melhor E vamos lá pra quarta coisa É a internet Gente, internet ilimitada Mensal Eu pago 20 euros E ela funciona em 20 países Aqui na Europa E se eu não me engano Alguns países fora da Europa Como Londres Suíça Não é nem fora da Europa Mas é fora da União Europeia Isso Mas o chip de celular acaba funcionando É o chip da Tree Que eu uso aqui Eu pago 20 euros E funciona muito bem Assisto vídeo no YouTube Eu não tenho internet Wi-Fi aqui em casa Tudo eu faço direto com o celular Saio na rua Tô usando Eu vou pra Portugal Ano passado eu fui pra 10 países Todos os 10 Acho que só Marrocos Foi o único país Onde eu comprei um chip de celular Porque daí no caso Não tava funcionando o meu Mas aí Todos os outros Normal Pago E você usa ilimitado Não tem limitação Ah, fica mais devagar a internet E tal Não sei o que Então ela pode chegar Ou mensal Ou a cada 2 meses Ou a cada 3 meses Dependendo da companhia Que você fechar Eu vou falar Na que a gente fecha aqui Dá mais ou menos A cada 2 meses Eu pago 100 euros E a Evelyn Que é minha esposa Ela paga outros 100 euros Então dá 200 euros No total Então mensal Estou falando Rachado, tá gente? Então eu pago 100 A cada 2 Ela paga 100 A cada 2 Então se eu for pagar mensal Eu pago só 50 Fechou? Então 50 euros Mensal E aqui gente Na casa que nós alugamos É a boiler Infelizmente Pra boiler Pra quem não tá ligado É como se fosse aquele Tonel de água Onde tem uma parada De ferro lá Daí você liga ele E ele esquenta toda a água Entendeu? A água fica quente Aí em cima Água quente Embaixo água gelada Aí nisso que você Liga o chuveiro Ou liga aqui a torneira Enfim alguma coisa Ele vai ali E você consegue calibrando Água quente e água gelada Só que toda vez Que tá perto de acabar Ou toda vez que você vai Tomar banho E tal Não sei o que Você tem que se preparar Ligar o boiler Uma meia horinha Uma hora antes ali Dependendo do tempo Já aconteceu De eu chegar em casa 11 horas da noite Trabalhando na cozinha De queipi Todo sujo Que fui pra escola Fui trabalhar no airhouse Que é um galpão de logística Depois fui pra cozinha Cheguei fedendo gordura E tudo mais E tive que tomar banho Na água gelada Porque esqueci de ligar o boiler Esqueci de pedir pra minha esposa Ligar o boiler E tive que tomar banho Com a água gelada Né gente Eu não ia conseguir dormir Todo sujo Então fui lá E tomei banho na água gelada Mas não é nada demais Você se acostuma E fechou 50 eurinhos então Mensal E duas coisinhas Que eu me dou No caso O valor Hoje que eu consigo fazer A primeira delas É gastar com suplementos Eu compro os melhores Suplementos de alimentação Aqui Ômega 3 Magnésio Cálcio Creatina O ex-olado Tudo porque Aqui eu to cuidando Da minha saúde Igual eu falei pra vocês 2024 eu to focado Em cuidar da minha saúde E eu gasto Uma média de 100 euros Maca peruana Tudo isso daí Mais ou menos 100 euros mensal Que eu gasto Com meus suplementos E é claro A academia Matheus Quanto você gasta mais ou menos É de 30 a 35 euros Que as academias aqui No caso Eu pago a minha Que é 35 euros Isso no total Se eu não me engano Eu sou de humanas Eu sou do marketing Pra quem não sabe Eu sou formado em publicidade E propaganda Mas eu acho que dá 1175 essa soma Eu não escrevi a soma aqui Aqui tá a minha colinha Mas Matheus O estudante só consegue Trabalhar 20 horas Quanto que ele recebe hoje? Bom O salário mínimo Aqui na Irlanda Hoje é de 12,70 Você trabalhando 20 horas Até escrever aqui Você trabalhando 20 horas Você conseguiria 1016 Ou seja Você No caso Morando igual eu Aqui você tiraria Pra você Se enquadrar Você ia tirar os suplementos Provavelmente A academia Ou até mesmo Tentar baratear o aluguel Trabalhando só as 20 horas Mas que é obrigatório Tá gente No site do governo Fala que é obrigatório Você só pode trabalhar As 20 horas Mas Os brasileiros E até mesmo As outras nacionalidades Sabe que você não consegue Sobreviver com isso A gente fala Nossa Com 20 horas Não dá Mas se fosse 30 Se você conseguir trabalhar 10 horas a mais Totalizando 30 horas Você consegue viver Super bem aqui Então você conseguiria Ter dinheiro pra viajar Ter dinheiro pra comprar iPhone Ter dinheiro pra Enfim Luchar E comprar as coisas Que você quiser Mas essas 20 horas Que são obrigatórias A gente consegue Dar um jeitinho Então você consegue Trabalhar 20 horas Em um emprego E se organizar Pra trabalhar 20 horas Em um outro emprego Ou trabalhar de limpeza Ou igual eu trabalhei De KP Trabalhei num galpão De logística Então você consegue Fazer isso Vão ter algumas taxas Aqui a colar Que vão descontar Mais no seu salário Mas você consegue Trabalhar as 40 horas Ou até mesmo Fazer mais do que isso Mas lembrando Que é contra a lei Se a fiscalização Bater lá na empresa Provavelmente você Vai ser punido Ou vai ser chamado Sua atenção De alguma forma Enfim Só pra deixar isso Bem claro Aqui não dá pra ganhar Rios de dinheiro Quando você vem Como intercambista Na verdade nem como turista Nem como nada Só como cidadão europeu Capaz que você consiga Ganhar um pouco a mais Do que o normal Ai mas Matheus E é muito difícil Então esse custo de vida Tá muito elevado Muito mais elevado Que Portugal Tá palco a Suíça Com Londres Sim gente É um custo de vida Bem mais Do que eu pensava Quando eu vim pra cá Só que você ganha Igual o ano passado Ganhava 11,30 por hora Só que nem são Todas as empresas Que pagam esse mínimo Que é 11,30 por hora Eu ganhava por exemplo No warehouse No galpão 13 euros por hora E lavando o prato Eu ganhava 12 euros por hora Entendeu E ainda tinha as chips Que as vezes Estavam lá no galpão Trabalhei um pouquinho a mais Meu chefe dava 50 euros a mais Pra mim 10 euros E a mesma coisa Lá no restaurante Quando eles viam Que a gente estava Se esforçando a mais Eles não tem Como é que eu posso dizer Não tem essa parada Que é no Brasil Se eles veem Que você está se esforçando Eles reconhecem sim Pelo menos Nas empresas que eu trabalhei Eu fui reconhecido E também tem Se você trabalhar feriado Sua hora é em dobro E se você trabalhar domingo Dependendo da empresa Sua hora é em dobro Então dá pra você ganhar Bem Ah Matheus Mas eu acabei de chegar E está tudo muito confuso Eu quero ir pra aí E tal O que eu faço? Bom A primeira coisa que você fez Quando você chegou Gente Foque em casa Que tudo começa a partir da casa De onde você está Porque daí no currículo Eles pedem pra você escrever Qual que é o seu endereço Pra saber o quanto de tempo Você vai se deslocar ou não Pra saber se você vai chegar Atrasado ou não Às vezes alguns perguntam Onde que é a sua escola Então tudo começa a partir de casa Depois que você conseguiu casa Uma casa fixa Uma casa boa Onde você fala Putz Consigo ficar aqui Seis meses Três meses Um ano Dois anos Que é o tempo máximo De intercâmbio Que você consegue ficar Aí você corre atrás de casa Meu irmão Aí você dá seu jeito Igual eu fiz Falei pra todo mundo Falei Ei eu pego qualquer serviço Cheguei na minha sala de aula Bom Tudo começa aqui né Pra você achar emprego Na base do network Já que a gente está falando de dinheiro né Vou falar um pouco de emprego Tudo é na base do network Então eu cheguei na minha sala Falei gente Tô precisando de emprego E tal Não sei o que Acabei de chegar Falei pra professora Falei pra algumas salas E acabou que nenhum Ninguém conseguiu me passar o emprego Mas eles já foram me passando O curso que eu tinha que fazer Com quem eu tinha que me falar Me passaram alguns e-mails Me colocaram em grupos de WhatsApp Me colocaram em grupos de Facebook E eu me enviando Instagram Da galera que tem Tipo Instagram Pra você encontrar emprego E tudo mais Tudo ali Pra eu voltar E focar Nisso daí Que era conseguir emprego Pra quem não sabe Eu consegui emprego Só depois de 42 dias Porque eu não tinha inglês Infelizmente né Não me preparei tanto assim Pra ter o inglês Mas não tô falando que é impossível Porque tem amigos Que chegaram também com zero inglês Só que eles foram mais inteligentes que eu Eles se comunicaram Se conectaram com mais pessoas Eles foram em baladas Mas eu não sou de balada Eles foram em festas Mas eu não sou tanto de festa Tudo pra conhecer Parava um brasileiro Vinha um brasileiro na rua Falava Oi tudo bem É seguinte Eu acabei de chegar Eu tô pobre Eu sou pobre Conto uma história triste Falava minha mãe Minha tia Minha sobrinha Não sei o que Preciso de emprego E a pessoa se comparecia Foi conectando ele com pessoas Pessoas a pessoa Acho que deu duas semanas Que o rapaz tava aqui Ele já tinha emprego E uma das estratégias Que ele falou que valeu mais a pena Foi a mesma que a minha esposa fez Ela conseguiu emprego Foi de sala em sala Na escola Falando em inglês Hey guys My name is Tananã I'm poor I need to job If you wanna If you know about the job You can tell me Tipo Fala pra mim por favor Que eu tô querendo um emprego Então foi de sala em sala E assim minha esposa conseguiu Então o máximo de network Seja em igreja Seja academia Tô falando igreja aqui Tipo porque é uma comunidade Que se ajuda Seja academia Da sua religião Do seu grupo Do seu jeito Mas se conecte com pessoas Pra você conseguir o máximo De horas trabalhadas Pra você não passar perrengue E é claro né gente Tem aquele vidinho Ah não sei quanto tempo Comprei o iPhone e tal Eu mesmo gente Já fiz isso Perdão Peço perdão pra vocês Já fiz vídeos assim Pra chamar atenção Porque senão você não assiste Cara Você quer vir pra cá Mas você acha que é fácil Mas não é fácil Assiste desse vídeo aqui Você já tá vendo Que o bagulho É mais embaixo Então tipo assim Dá pra você vir pra cá? Sim Dá pra você realizar seu sonho? Sim Você consegue realizar seu sonho Só que você precisa Pisar mais firme Entender mais Como é que as coisas funcionam E entender que isso daqui Não é brincadeira Você tá investindo realmente Seu tempo Seu dinheiro E quem vai fazer virar Acima de tudo É você No caso eu tô falando aqui De finanças Porque de custo de vida É finanças E eu sei que dinheiro Mexe muito com as pessoas Normalmente igual eu Vende tudo do Brasil E real é uma moeda Muito desvalorizada E aí quando você chega aqui Você vê Quando você começa a ganhar em euro Você vê Real não é quase nada de dinheiro Então você consegue pagar Suas dívidas do Brasil Com o dinheiro daqui Você consegue fazer tudo Acho que deu 4 meses Eu trabalhando aqui Todos os dias De domingo a domingo Sem ver minha esposa Sem ter tempo pra ir no banheiro Sem Enfim Dor de cabeça Igual eu falei pra vocês No último vídeo aí Em 4 meses Eu consegui recuperar Todo o meu valor Que eu tinha Desvalorizado o Brasil E investido pra cá Mas esse sou eu É a minha história Foi o que eu fiz acontecer Mesmo sem inglês Mesmo com as minhas dificuldades Mas eu peguei qualquer coisa Agora se você quer Ficar escolhendo profissão Se você quer Ah não quero trabalhar disso Ah tenho nojo Daquilo Ah não sei se eu vou conseguir Sou tímido Nossa ninguém Não sei o que Essas posições que Mimizentas Você não vai conseguir Desculpa eu falar Agora você vir e falar Não vou fazer acontecer Não interessa Eu vou levar porrada Mas eu também vou dar porrada Eu tô aqui pra aprender Eu tô aqui pra amadurecer Aí você vai conseguir Foi o que eu fiz Nesse 1 ano Acredito que eu evoluí Mais do que toda a minha vida Isso que no Brasil Eu trabalhei em fábrica Durante 5 anos Eu trabalhei Numa agência de publicidade Durante 5 anos Eu fiz faculdade De publicidade e propaganda Dei aula na minha faculdade De publicidade e propaganda Gerente de marketing De uma empresa Fui líder de celular Em igreja Viajei muitos 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 quilômetros Pra dar palestra Dei palestra pras pessoas E tudo mais Mas o que mais evolui Foi nesse meu 1 ano de intercâmbio Eu conheci muito mais pessoas Conheci muitos países E eu entendi que No fundo No fundo A gente tem que ser humilde E qualquer coisa A gente tem que começar Por baixo A gente começa Servindo todo mundo Mas enfim gente Esse é o vídeo Então já se inscreve aqui Pra você saber mais vídeos Eu vou trazer mais vídeos Aqui semanalmente Pra você Explicando como que é a vida Aqui na Irlanda Porque agora eu sou cidadão Então eu tenho tempo Pra passar pra você Então gente Eu me comprometi Montei o canal Quando eu saí do Brasil A gente tá chegando aí A 10 mil inscritos Vamos chegar gente A 10 mil inscritos Então já se inscreve aí No canal Pra você saber mais Sobre a vida aqui na Irlanda E você conseguir Realizar o seu sonho Porque eu tô aqui Disposto e disponível Pra passar pra vocês Todas as informações grátis Isso mesmo Free 0800 Então vamos lá Já se inscreve aí Deixa seu like Como forma de pagamento